Olá, o programa de hoje é sobre pobreza menstrual, que vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social. Sem acesso à higiene menstrual, as meninas deixam de ir às escolas e as mulheres largam os empregos. Ao perceber o tamanho desse impacto na sociedade, a Laís Santos, moradora de São José, decidiu ir à luta por elas. Ela levou a demanda para a Câmara de Vereadores e, nesse ano, o município passou a distribuir absorventes higiênicos gratuitos em toda a rede pública de ensino e também para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. São José se tornou o segundo município do Brasil a legislar sobre o tema e a Laís ainda criou o movimento Menstruando Sem Tabus, que distribui itens de higiene para pessoas em situação de vulnerabilidade na Grande Florianópolis. A Laís é a nossa convidada de hoje e o programa Rede de Inclusão está só começando. Fique com a gente! Laís, bem-vinda! Que ótima sua presença aqui, né? Contar essa história inspiradora. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com o contato de vocês e é sempre bom ter um espaço aberto para a gente falar sobre o tema. Laís, como que você conheceu esse termo, pobreza menstrual? Quando eu estava elaborando a minha monografia para o curso de Direito, eu tratei, no caso, sobre planejamento familiar. E dentro do rol de pesquisa do planejamento familiar, eu me deparei com o tema pobreza menstrual, que até então era pouco falado aqui no Brasil, isso em torno de uns três anos atrás. E aí foi a partir desse termo que você levantou, começou essa história aí, não só do projeto Menstruando Sem Tabus, mas também outros movimentos aconteceram, né? Isso. Me instigou, né? Quando eu descobri esse termo, de cara me provocou a reflexão, né? Comecei a pensar como as mulheres da nossa região sofriam e como seriam os reflexos da pobreza menstrual aqui, né? E daí foi quando a gente começou a fazer todo esse movimento de combate à pobreza menstrual e de promoção da dignidade menstrual aqui dentro da região, e onde surgiu também o projeto Menstruando Sem Tabus. Na verdade, quando a gente fala, né, Laís, de pobreza menstrual, a gente não tá falando só da questão da falta de acesso à higiene menstrual, hein? Tem outras coisas envolvidas que são tão importantes quanto, né? Sim, sim. Quando a gente fala sobre pobreza menstrual, a gente tem que pensar que não é só, né? Não trata-se só do não acesso ao absorvente íntimo, né? A gente fala de saneamento básico, de banheiros, né? De água e esgoto encarnado. Então, de educação menstrual também, que a gente tem uma carência muito grande no Brasil, né? Tanto que hoje fala-se muito de programas de combate à pobreza menstrual, mas pouco se fala de educação menstrual, que também é um foco grande do nosso projeto, né? E é a nossa busca incessante. Porque como nós, mulheres, podemos nos sentir confortáveis em falar sobre esse tema, que ainda é um tabu, se o simples fato de menstruar, às vezes já nos deixa oprimidas, né? É um assunto que é algo tão comum, tão normal da mulher, né? Do ser humano. E a gente ainda tem esse preconceito de falar sobre o tema. É isso mesmo. É somente através da educação menstrual, que nós, mulheres, né? E a sociedade em geral, vai naturalizar esse fato, né? Naturalizar o fato de falar sobre menstruação, que é algo intrínseco de nós, mulheres. Nós somos a grande maioria da sociedade brasileira hoje. E a gente tinha esse tabu, né? O tema menstruação sempre foi acotinado, né? Escondido, algo falado de cantinho. Quando, em episódios que as amigas precisam de absorventes, sempre chega num cantinho pra cochichar. E um assunto que não é só de mulheres, né? Como a Laís falou aqui, precisa ser falado nas escolas, inclusive para que os homens saibam disso, e que isso se torne normal, né, Laís? Sim, sim. Esse é um tema que ele não tem o gênero, né? A gente não... Sempre quando a gente fala no projeto, até porque quando a gente traz sovente o gênero feminino para o debate, a gente acaba deixando também os homens trans, né? De fora desse tema. A gente só vai conseguir naturalizar isso quando for tratado de forma natural, né? E quando for tratado desmistificado. E pra isso, tem que ser um tema com... Tem que ser um tema com amplitude geral, né? Não pra grupos. Laís, a gente tem um dado aqui pra compartilhar, que é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que 60% das adolescentes já deixaram de ir pra escola ou a outro lugar por causa da menstruação. Então, aqui a gente volta a falar mesmo sobre a questão do acesso, né, a essa higiene menstrual. É um dado que assusta e que é preciso mais ações, né? A gente vê que agora, tanto em Santa Catarina como no Brasil, o tema tá mais em alta, como você falou, né? Lá atrás, quando a Laís começou essa campanha toda, não se falava tanto sobre isso. Preocupante isso, né, Laís? Saber que o acesso à escola, a ausência à escola, por causa da falta da higiene menstrual, afeta tantas meninas, né? É muito preocupante, primeiro, né? Porque eu acho que é o primeiro choque que a menina tem e que ela, o primeiro entendimento da diferença da desigualdade de gênero, né? Porque a gente tem exemplos de meninas que antes do atendimento do projeto, elas nos relataram que os irmãos iam pra aula, mas elas não. E elas se entendiam como inferiores, né? Porque tinham que parar, sabiam que tinha que faltar aqueles dias ali ao mês, por ser mulher. A Laís aqui em São José, na Grande Florianópolis, acabou sendo o segundo município a legislar sobre o tema, né? Oferecendo a distribuição de absorventes higiênicos nas escolas da rede municipal e também pra pessoas em vulnerabilidade social. Graças à conquista, né? A luta da Laís de ir à Câmara de Vereadores levar esse assunto. Como foi quando você chegou lá, Laís, e apresentou esse tema aos vereadores, enfim, buscou parceiros pra essa causa? Então, é... Quando eu criei o esboço do Projeto de Lei, né? Eu mostrei com alguns amigos e a maioria achou que era loucura, né? Porque era um tema pouco falado ainda, mas eu tive apoio de alguns, que foi o suficiente. Então, através de uma amiga, ela me apresentou, Caí Martins, né? Que, então, era vereador. E ele amou o tema, não conhecia muito ainda, né? Era um tema novo pra ele. Se propôs a estudar e a conhecer, né? E fazer com que essa luta fosse dele também. Então, a gente sabia, a gente entrou com a ideia de que seria uma luta talvez perdida naquele momento, né? Por ser um tema novo e pela câmera ser de maioria conservadora. mas a repercussão do projeto, né? E também a repercussão da própria luta fez com que a gente conseguisse a aprovação de forma unânime, né? Em 2021 foi aprovado. E a gente agora, cabe a gente fiscalizar, né? O projeto e toda a sociedade civil como está sendo a execução dessa lei, né? Nossa, parabéns, Laís. Que iniciativa bonita e necessária, né? Agora, no estado de Santa Catarina, a partir desse ano, também, né? O governo, temos uma lei que agora o estado, em todo o estado, em todos os municípios, será feita a distribuição de absorventes higiênicos nas escolas, né? Outra conquista, né, Laís? Isso mesmo. A gente, nossa, nós ficamos muito felizes quando recebemos a notícia, né? Da criação desse projeto também e desse programa, porque se faz muito necessário, né? E quanto mais programas de iniciativa, dessa iniciativa, forem feitos e forem tratados com seriedade, mais mulheres e pessoas que menstruam serão atendidas, né? E é esse o nosso objetivo enquanto projeto social. Laís, o absorvente, ele tem um custo, né? Quanto que custa menstruar? Então, durante toda a vida da mulher, da pessoa que menstrua, o custo vai gerar em torno de 7 a 9 mil, né? Mas mensal é bem relativo, porque a gente tem que levar em consideração as diferenças, né? Tem mulher que tem um fluxo moderado, leve, e tem a mulher que tem um fluxo forte, né? Com grande quantidade. Então, essa aí, evidentemente, vai ter um gasto maior de 2 a 3 pacotes. Então, assim, o projeto hoje, ele fornece 2 pacotes de absorvente e um sabonete, né? E para mulheres com água encanada e 2 pacotes de absorvente e lenço merecido para mulheres que não têm acesso à água encanada. E a questão também dos impostos sobre o absorvente higiênico, ele ainda é muito alto, né? Sim. O absorvente hoje, ele é taxado como cosmético, né? Ele entrou no rol de taxação de cosméticos, então, ele não entra como item essencial à saúde, essencial à vida. e daí faz com que os impostos deles sejam altos, né? Então, quase que 30% do valor total dele sobrecai sobre impostos, o que faz o preço ficar quase que inacessível para uma mulher em situação de extrema vulnerabilidade. A gente até parece uma realidade distante, né? A gente falando, a gente que tem acesso a essa higiene menstrual. Quando veio esse tema para a gente conversar, e eu fui buscar mais sobre o projeto da Laís, o Menstruando Sem Tabus, aí a gente começa a entender o tamanho desse problema, né? E ele é uma realidade muito próxima. A gente está falando aqui da Grande Florianópolis, de São José, da Palhoça, né? Que a gente sabe que existe ali uma comunidade muito carente. Então, Laís, como que a gente pode fazer para ajudar, né? Iniciativas como a sua, nesse momento, a gente está falando aqui sobre o Menstruando Sem Tabus. Como a gente pode ajudar, contribuir de alguma forma com o projeto de vocês? Então, o projeto Menstruando Sem Tabus, ele está no Instagram, né? É arroba menstruando.sem tabus. A gente aceita, recebe qualquer tipo de doação, desde itens de higiene, absorvente, roupas íntimas, né? O que a pessoa tiver para nos doar, a gente aceita de bom coração. A nível nacional, a gente também teve uma conquista esse ano, né, Laís? Que foi a questão também do debate ali da dignidade menstrual, né? Também a gente já pode comemorar isso, né? Sim, muito, né? A deputada Marília Reis, ela também é uma apoiadora do projeto Menstruando Sem Tabus, né? Quando a gente iniciou, ela entrou em contato com a gente para a gente criar uma linha de pensamento aqui entre o Sul e o restante do país, né? Então, a gente estava nessa, está com ela nessa luta, né? E foi, assim, um ganho enorme, gigantesco. Primeiro, a promoção do debate, né? Porque mesmo quando a gente recebeu negativas, teve-se um debate muito grande, principalmente em redes sociais. E segundo agora, o ganho, né? Para as pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade serem olhadas, né? Laís, obrigada. Nosso tempo é curto. Procure mais informações sobre esse assunto. Ajude como puder também, né? Te agradeço de coração. Te agradeço muito mesmo porque você trouxe para nós, né? Acho que apresentou para muitas mulheres e para toda a sociedade, enfim, esse tema que precisa ser debatido. Gratidão. Eu que agradeço o espaço, né? Para a gente falar sobre esse tema. Agradeço muito mesmo o carinho de vocês. E a gente está à disposição para sanar qualquer dúvidas ou para ajudar em alguma coisa. Promover debates como esse traz a reflexão para o tema e contribui para que a sociedade peça e cobre políticas públicas para que todas as pessoas que menstruam tenham direito à dignidade menstrual. E a luta é de todos nós. A gente fica por aqui. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto